Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tenho um recado pra você. É, pra você mesmo, que tava só esperando sair o edital do mestrado em educação. Então vamos lá. Entra no site da UE, baixa o edital e prepara seu pré-projeto. As inscrições vão de 1º a 15 de agosto e serão oferecidas 18 vagas. Uma pode ser a sua. Então vai lá, corre, entra no site da UE e confira todos os detalhes. Boa sorte pra você! Tchau!